Fala povo do Itoba, só no GameplayNarx aqui novamente com vocês pra gente começar aqui o capítulo 18 do Uncharted 4, tô aqui com o Nathan Drake e com a Elena, Elena, então vamos lá, capítulo 8 é o Neil Danton, Danton né, acho que é isso, deixa eu ver se aparece aqui, não aparece, mas é isso mesmo, Neil Danton, deixa eu só ver o que tem aqui ó, tem lá aquela estátua maluca, aquelas estátuas e tal, aqui é o mar, é dead, é dead, então vamos lá, vamos entrar aqui nessa cidade louca, ó, vários mortos, rapaz, que treta, vamos lá, ó o morto aqui ó, ó o cadáver, ele tá segurando alguma coisa? Ah, é uma espada enfincada nele, muito bem, vamos lá, tô indo, opa, tem coisa aqui, é digna factis recepimos, é isso aí, é isso aí, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, recepimos é isso mesmo, recepimos recepimos a recompensa de nossos dedos, especialmente se você cross Avery, é da Bíblia, o penitente tefe, dismiss, Avery estava um pouco obsessed com ele, Avery me deu um tipo de penitente, bem, na sua mente eu tenho certeza que ele pensava que era o que estava, e essa gente vai Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Ué, onde ele vai agora? Muito bem! Ok, então... Parece que alguém... ...brou a damn, e aí... ...flete todo o lugar. Você sabe que eu esqueci. Eu estou muito bem com isso. Ok, então qual é a dessas você acha que é Avery? Ah, o meu dinheiro está na... ...ela... ...ela que ainda está intacta. Ah... Eu não estou muito bem com isso, também. Ah, bem, você sabe. Eu tive um pouco de prática. Eu li alguns livros. F***! F***! O que? A porta da porta. O Sam. Ele ainda está vivo. Isso é bom. Muito bem. Vamos lá. Com certeza vai ter soldado aqui da Shoreline. Shoreline! Tá, agora eu subo aqui, é isso? Você está bem? Sim. Calma. Para onde eu vou? Para lá. Calma. Agora eu vou subir aqui. Cadê Helena? Você sabe, quando a Sully me disse sobre esse lugar... ...eu estava imaginando as caixas de ferro e as casas simples, pelo menos. Sim. É para lá que eu tenho que ir. É para lá que eu tenho que ir. É para lá que eu tenho que ir. Para cá. Você quer me falar alguma coisa, Helena? Não? Não quer? Ou... Alguém tinha que ir para esse cara. Ah... Outra nova nota. Outra nova nota. Você tem até a pôr do sol para devolver o que é meu. Fundador England. Iixi... Para cá? Não. Não, é assim. Que legal. Claro, né? Claro, né? Vou marcar esses arrombados. Não é possível que só tenha esses três, mano. Já tem um aqui. Será que são só esses quatro? Será? Calma, que eu vou pular ali. Ah, tem mais um ali, ó. Mas agora eles vão me ver. Corre, 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 jump. O cara está vindo para cá? Eu não sei, eu não estou vendo. Calma. Vai, tá? Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um cara ali, não tem? Eu marquei ele. Deixa eu ver se eu marquei. Agora eu marquei. Calma, eu preciso ver por onde eu vou subir, cara. Beleza, mais um marcado. Calma. Vamos ver que caminho louco eu vou passar por dentro aqui, hein, mano? Opa, granada, granada. Ah, eles me viram. Ah, que legal. Muito bom. Muito bom. É, não deu, não deu, mas tudo bem que eu caguei, fiz merda. Tchau. 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 Marcou os putos. Acho que vou começar lá em cima, mano, porque aí... Sobe, porra, senão o cara vai te ver. Nossa senhora, calma. Tudo isso, por um homem? Mas tudo. Você realmente me perguntou? Calma, que tem bem mais carinha do que eu pensava. Muito bem, Helena. Muito bem, representou agora, hein. Eu vou ficar do lado de cá. Calma. Nossa, tem muito carinha, moleque. Calma. 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 Como é que faz pra jogar mesmo essa porra? Não, pega essa merda, é o R1 que joga? Não, é o R1 mesmo, tá certo. Sai daí, ele não sai, ele bugou, caralho, que merda, mano, nossa senhora, agora fodeu de vez. Vamos lá, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Que arma eu tô, essa aqui, ok. Ah, tem uma granaditia aqui, pega a granada. Isso. Pega a granaditia. Desce, desce. Isso. Calma agora, muita calma nessa hora. Ali eu posso tentar pegar esse cara direto. Opa, tem outro ali, deixa eu marcar. Marcou. Vamos lá. 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 Calma. Calma. Calma, que aqui o bicho vai pegar, moleque. Calma. 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 Isso é importante Muito bom Muito bom Muito bom Cadê o cara? Aqui Não 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 sobe não seu filho da puta Não sobe não seu filho da puta Acredito, mano Que arrombado Não 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 Vem cá Vem cá Vem cá Onde você vai? Seu merda Puta que pariu Não Não Bom Bom Eu vou acabar esse vídeo aqui Porque senão ele vai ficar muito longo Muito longo Calma aí Deixa eu só Calma aí Não Não Ele não vai subir aqui Eu precisava Calma Vem Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Só tem mais esses puta né mano Só tem mais esses puta né mano Rapaz 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 Dá pra eu tentar alguma coisa aqui hein Pronto Pronto Só faltam esses dois agora Eu acho que dá hein Calma aí Calma aí Se eu matar esses dois eu finalizo o vídeo Calma aí Calma aí Vamo lá, só falta esse arrombado de merda. Eu acho né, pelo menos que só falta ele. Serão que ele não vem até aqui? Eu vou até lá, não tem problema. Toma seu arrombado. Yeah, acabou porra. Vamo nessa, vamo nessa. É melhor terminar esse vídeo aqui. Vamo ver o que vai acontecer daqui pra frente. Pessoal, obrigado por ter assistido de verdade. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal também, ok? Se não gostou, como sempre, críticas construtivas serão muito bem-vindas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais pelo apoio, pela força e... Falou!